Deixa passar! F***! Você está aí? Vem Pitas! Estás a ver? Eu arranjava lá dormida! F***! Estava bom, estava! Quando chegava a esta merda ficava tudo sem lama, enquanto a água... Merda! Era tudo lama... E aí ia ouvir a tua transmissão! F***! Depois por uma chuva... Esta merda estava a dar chocões já... Sem duplicação... Arrebentei a corrente, lá vem... E aí eu ando a 12km da escada... Eu acabei com os Valdanos... Gastei um par de... Se fizeram os Valdanos... Se fizeram os Valdanos... Tenho uma fotografia nessa! Fudi tudo! Transmissão!